Olá meus amores. Tudo bem com vocês? Na aula de hoje vamos aprender a fazer esse lindo sapatinho de bebê. É um ponto bem fácil de fazer. Dá um relevo bem diferente aqui em cima. Na parte de baixo nós temos o outro ponto que também é muito fácil de fazer e dá esse resultado incrível. Eu coloquei esse enfeite, mas vocês podem colocar qualquer outro. Também dá para passar uma fita aqui em volta dos pontos e fazer um laço aqui para prender no pé da criança que vai ficar bem mais firme também. Aqui no vídeo eu vou utilizar essa linha. A tex dela é 295 e vou utilizar também uma agulha de crochê número 2 milímetros. Esse tamanho vai servir de aproximadamente 2 a 5 meses, dependendo do tamanho do pé da criança. Mas durante o vídeo eu vou deixar o tamanho em centímetros para que vocês possam utilizar qualquer tipo de lã ou linha que vocês preferirem e também se vocês quiserem aumentar a peça ou diminui-la também vai dar certo. Se vocês já estão gostando do vídeo deixem o gostei de vocês. Se inscrevam aqui no canal e ativem também o sininho da notificação para vocês não perderem nenhum vídeo aqui do canal. Vamos lá então fazer juntos mais essa peça. Nós vamos começar fazendo um cordão com 32 correntes. Eu vou fazer todas elas e já volto. Depois de fazer todas as correntes nós vamos laçar a agulha e vamos começar a trabalhar na quarta corrente fazendo aqui um ponto alto. Essas três correntes que ficaram aqui já servem como o primeiro ponto alto dessa linha. Laçamos a agulha. Na próxima corrente fazemos ponto alto e dessa forma nós vamos seguir fazendo até o final da linha. Eu vou fazer todos e já volto. Ao finalizar a primeira linha nós ficamos com 30 pontos altos e 10 centímetros de comprimento. Agora vamos fazer duas correntes de subida. Laçamos a agulha e viramos o trabalho. Nós vamos trabalhar aqui o ponto em relevo. Então esse próximo ponto eu eu vou trabalhar ele aqui por trás. Então eu pego aqui o ponto dessa forma e vou fazer o ponto alto aqui. Laço a agulha. O próximo ponto alto eu vou trabalhar pegando aqui pela frente. frente do trabalho e um ponto por trás. Laço a agulha e o próximo ponto alto trabalhamos aqui por trás. Então pegamos aqui por trás o ponto e fazemos ponto alto. Então dessa forma aqui nós vamos intercalar sempre fazendo um ponto pela frente do trabalho e um ponto por trás do trabalho. Dessa forma aqui eu vou trabalhar a linha toda e já volto com vocês. Depois de fazer a linha toda do nosso trabalho ficou dessa forma aqui. O penúltimo ponto eu fiz pela frente do trabalho. O último ponto eu vou trabalhar nessa terceira corrente que que temos aqui na lateral fazendo ponto alto. Então nós iniciamos aqui fazendo um ponto alto que era as duas correntinhas e aqui nós finalizamos fazendo um ponto alto também. Agora fazemos duas correntes novamente que já servem como o primeiro ponto aqui da linha. Laçamos a agulha e agora nós vamos trabalhar como o ponto está se apresentando. Então um ponto alto lá por trás e o ponto alto que está aqui por frente nós vamos trabalhar ele pela frente. novamente fazemos um ponto alto aqui por trás e um ponto alto aqui pela frente. Dessa forma nós vamos seguir fazendo por toda a linha. Apenas seguindo aqui como está se apresentando o ponto de base eu vou fazer mais esta linha e já volto. Eu finalizei aqui a segunda linha com um ponto alto naquela segunda corrente que nós tínhamos aqui da linha de baixo e o nosso trabalho ficou dessa forma. Agora eu vou fazer uma corrente, virar o trabalho e vou fazer aqui ponto baixo baixo em cima de cada ponto que temos de base dessa forma. Então assim eu vou fazer por toda a linha e já volto. Então meus amores sempre vamos ficar com o mesmo número de pontos iniciais. Então ficamos aqui com 30 pontos baixos. Fazemos uma corrente de subida, viramos o nosso trabalho e continuamos fazendo ponto baixo em cima de cada ponto de base. Dessa forma vamos fazer aqui até o final da linha. Depois fazemos uma corrente de subida aqui no final e voltamos fazendo ponto baixo. Vamos ficar com aproximadamente sete centímetros de pontos baixos. Essa primeira parte em ponto ponto relevo nós ficamos com aproximadamente dois centímetros. Então vamos fazer mais sete centímetros em pontos baixos e eu já volto com vocês. Depois de finalizar essa segunda parte do nosso trabalho ficou dessa forma. Eu fiquei aqui com 21 linhas de pontos baixos com essa espessura de fio. Aqui nós ficamos com dois centímetros e aqui sete centímetros. Totalizando nove centímetros até essa parte aqui. Agora vamos fazer duas correntes. Virar o trabalho e vamos fazer agora ponto alto em cima de cada ponto que temos de base até o final da linha. finalizei aqui toda a linha de pontos altos. Lembrando que nós vamos ficar em todas as linhas com a mesma quantidade de pontos. Agora vamos fazer duas correntes. Laçamos a agulha. Viramos o trabalho e vamos repetir o que fizemos no início do nosso trabalho. O próximo ponto nós vamos trabalhar pegando aqui por trás do trabalho fazendo ponto alto. Laçamos a agulha. O próximo ponto nós trabalhamos aqui pela frente. a agulha. O próximo fazemos aqui por trás e o próximo pegando aqui pela frente. Então dessa forma vamos fazer mais esta linha sempre intercalando assim e eu já volto com vocês. depois de finalizar essa segunda linha. Fazendo aqui um ponto alto em cima dessa segunda corrente que nós temos de base. Fazemos duas correntes de subida novamente. Laçamos a agulha e aqui nós vamos seguir exatamente como o ponto está se apresentando. Então um ponto alto lá atrás nós vamos trabalhar pegando aqui por trás. e esse ponto alto que está aqui pela frente. Vamos pegar pela frente do trabalho. Sempre intercalando dessa forma e o desenho do nosso trabalho vai ficando assim. Então eu vou fazer mais esta linha e já volto com vocês. Então meus amores o nosso trabalho ficou assim com toda essa parte em pontos baixos no meio e nas duas laterais ficamos com esses detalhes do ponto relevo. No total nós ficamos aqui com 11 centímetros de altura e 10 centímetros de comprimento a nossa peça. Agora eu cortei o fio. Coloquei essa agulha de costura. Vamos passar por dentro desse último ponto. e vamos virar aqui na lateral do nosso trabalho. Aqui eu vou passar a agulha fazendo um zigue-zague entre os pontos até chegarmos na outra ponta. Quando chegarmos aqui eu volto com vocês. Depois de passar o fio ponto alto entre os pontos vamos puxar. Vamos virar aqui para o lado avesso para começarmos a dar o formato aqui ao nosso sapatinho. Nessa parte para não ficar muito distante aqui nós vamos passar para esse lado e aqui no meio nós vamos fazer mais alguns pontos. Então sempre vamos passar de um lado para o outro aqui a agulha pegando mais alguns pontos. Então vamos fazer dessa forma até fechar bem essa parte. Depois de fechar bem essa parte da frente nós vamos costurar aqui pegando sempre dois pontos pontos de cada lado ou um ponto de cada lado. Como vocês preferirem. Dessa forma nós vamos seguir pegando sempre dos dois lados e vamos costurar mais ou menos até metade do nosso sapatinho. Deixando livre essa parte para colocarmos o pé da criança. Eu vou fazer a costura até aqui e já volto com vocês. finalizando então essa parte da costura eu fiz um nó aqui em cima escondi o meu fio e cortei. Agora nós vamos fazer a costura nessa parte do nosso sapatinho. Eu vou pegar aqui embaixo dois pontos também de cada lado. Vou deixar aqui a ponta em cima desse fio baixo para que nós possamos costurar e já escondendo esse fio aqui em cima. Dessa forma vamos continuar fazendo até aqui em cima. Quando chegarmos aqui vamos finalizar da mesma forma. Eu vou fazer um nó esconder o fio aqui por entre os dois pontos e cortá-lo. Depois de finalizar a costura vamos virar do lado direito. Adaptar ao pé do bebê e também fazer aqui o enfeite que nós desejarmos. E o nosso sapatinho ficou dessa forma aqui. Eu coloquei esse enfeite aqui em cima, mas vocês podem colocar qualquer outra coisa. Como eu sempre falo para vocês. Fica a critério de cada um colocar o enfeite que desejar. E aqui então está o nosso detalhe do ponto relevo. Nas laterais e na sola ficamos aqui com o detalhe dos pontos baixos. Fica um trabalho muito bonito. É um trabalho muito fácil de fazer. Dá para fazermos de várias cores. De vários tamanhos também. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram já deixem o like de vocês. Se inscrevam aqui no canal. Ativem também o sininho da notificação para vocês ficarem por dentro de todos os vídeos que eu posto aqui para vocês com muito carinho. Muito obrigada pela atenção de todos. Um beijo no coração. Fiquem com Deus e até a próxima aula.